O que você procura? Bom, então na última parte que a gente jogou aqui a gente conseguiu terminar de botar o Horde do Vortex de vez, e agora a gente tá com problema aí com a Moraffe que tá trazendo 3 exércitos pra brigar com a gente aqui, eu só tô com 1 nesse front a Larry até chegou aqui o barco tá chegando, né, vindo atacar o Flávio Espetrificado aqui e eu preferiria que você atacasse esse cara aqui pra mim, na real, mas vamo ver eu vou tentar até fazer esse cara aqui cair numa emboscada aqui atrás se eu conseguir então eu vou ficar bem na bordinha aqui aqui é bem bem na bordinha, acho que não vai pegar será que pega reforço aqui? acho que qualquer forma vamo tentar tá, o Tyrion eu realmente não tenho como mandar pra lá agora tem que mexer no exército dele, ele tá precisando demais então tem como mandar pra ele diferente com o Piqueiro parece que eu tô aqui reforçando esse cara aqui umas unidades, né, vou pegar mais bem que o regimento tá no modo das irmãs Javelorn eu não utilizei ele ainda, né não, tá aqui, perfeito então eu já deixo esse aqui guardado vai ser 4 irmãs Javelorn pode tirar esse cara aqui pode tirar esse... talvez pegar mais espada Shin humm guarda fênix vai demorar pra conseguir pegar então não vai dar ainda mesmo humm... dragões será que eu quero dragões? por aí esse aqui é bem superior, né por aí é tier 3 aqui é tier 2 humm... qual que é a sua habilidade mesmo, fênix azul? afeta os inimigos em alcance e... ah, devo ficar bacana a hora de nevasca deixa eu pegar um dragão lunar e... mestre espadachim humm... humm... ao seu serviço eu nunca tirei humm... se bem que, peraí eu tenho que tirar esse pequeno deserto do Tyrion mas você pode descer pra cá eu vou fazer meu trabalho humm... não, mas pera, deixa eu... ao invés de pegar esse que demora mais 3 turnos pega... essa guarda do dragão que eu acho ele é melhor que o pequeno deles, né vai dar mais dano em tanque a menos e tem mais bolo de vestida é... os lanceiros eu preciso que eles tanken, então vou deixar esse daqui aí substitui dois piqueiros beleza por hora é o que vai dar o dinheiro tem pouco e aí, frente boa noite não, provavelmente eu vou colocar a artilharia mas eu vou deixar mais pro final tá... diplomacia uma novidade esse cara de Albion quer ter qualquer ideia aparentemente tá 0-0 mas não tem nada contra ninguém nossa relação tá ok vamos resolver isso aí então né, eu ganhei esse 1 de pagamento aí vou melhorando já que eles pegaram o Albion inteiro protetor do realm serene, Nestra não tem glória não tem bolo fala rapidamente coração negro boa noite então é isso acho que em bons caras aqui não vai dar muito certo mas vamos ver porque os três exércitos juntos não vai dar pra infante brigar não eu tava entendendo, esses exércitos tá bem forte mas vamos evitar se a Amoraf tá com uma exército na parte de cima então compensa mais pra mim avançar na parte esquerda dela aqui tá, a Lair desembarcou ali já é uma ajuda Belacor tá com sono Belacor tá só apanhando pra Albion na campanha ouro do lance pegou a emboscada aí quer dizer emboscada não, pegou em força tá, só pra garantir que tu não vai morrer eu vou resolver automático embora seria uma batalha legal de defesa no momento não a gente chegando atropelando os caras pelas costas vamos lutar velho Beleza enquanto os nossos reforços não chegam eu vou ficar só no meio e a gente vai segurar os caras aqui e a gente vai segurar os caras aqui Caramba, Mauser quer dizer, a gente não vai conseguir segurar nada né porque se exercer tá uma completa decepção mas vamos segurar até os reforços chegarem em dois minutos A gente vai para acelerar aqui a gente vai esperar muitos é é com essa guardiação pra trás a gente eu devia ter só resolvido automático essa guardiação tá muito lixo Evo Vigilante! Marcha! Evo Vigilante! Evo Vigilante! Precisam de nós! Corra para salvá-los, Ifrid! Vigilante! Evo Vigilante! Abdomenado! Evo Vigilante! 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 Entendeu? Evo Vigilante! Evo Vigilante! Evo Vigilante! Evo Vigilante! Para o trabalho! A batalha foi! Entendeu? Evo Vigilante! Evo Vigilante! Evo Vigilante! A batalha foi! 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 Se o deputador dessa volta é melhor vir para cá mesmo. Ah, senhor! A batalha! Evo Vigilante! Vai, passa reto, vai aqui, pega suas irmãs de inflação. Não, você não vai pegar esse ponto não. E Arthur, boa noite. Arthur! Novo! Isso vai ser feito! Marcha! Para o trabalho! As armas são feitas! Eu deveria ter resolvido melhor. Eu deveria perder menos gente aqui. Para continuar avançando. Mas enfim, eu queria lutar defensivo. Mais ou menos defensivo, né? Mas a gente defendeu, aí perdeu na defesa. E agora a gente tem que atacar para ganhar o ataque deles que eles ganharam. Você vai entender? Pera, meu dragão foi... Eu não sei o que é o dragão. Ele só desistiu da vida. Ficou embora. Eu nunca apanho tanto, velho. É uma medusa nem anti-grande. Eurifer! Loyal! Nós vamos obedecer. Por seu comandante. Por uma vez! A gente volta para cá que tem um mestre aí. Mestre anti-grande. Archer! Azar, move! Eu estou até com medo de usar você, dragão. Não vou mentir não, velho. Prince of Ulf 1. As ordens foram fechadas. Por Al'Ariel. Descobre! Por uma vez! Como você diz! Como você diz! Apesar que vocês passassem a pegar a medusa, né? Compedia. Dragões princesas! Loyal! Como você diz! Sem falta de errores! Ataca! Assar! Move! Dragões princesas! Rapidamente! Forward! For duty! For ordem! It shall be done! Não. A gente vai pegar a ponta ali, velho. Pô, toda hora é isso, cara. Mas aí que todo mundo está com as caras na frente. Assa! Ataca! It shall be done! Conward! Incação! Ain't it how you do it! It can't! For duty! The enemy has not as powers! Vou voltar um lanceiro aqui porque a Medusa aparentemente é o que vai bater em um piqueiro que a gente fez é matar ela. Ok, uma boa caveria. Por Alariel! Aureol! Nobre princípio! Nossa, essa coisa vai ferrar um pouco em todo mundo aqui. Batalha! Dragões de princesas, matem-los! Atenção! Atenção! Vou lançar outra caveira aqui, velho. Vou lançar daqui pra cá para a turista de ela quicar na parede e voltar na gente. Apenas a atitude! Vamos avançar! Ativemos! Para a importância! Isso não é ruim! Esta luta não vai! Agora é só vocês conseguirem perseguir aí! Vamos ver! Mas você também não ir atrás não, dragão! Você vai acabar morrendo! Carro, deixa eu controlar vocês! Tem muita fantaria aqui e vocês estão tirando projétil em nada! Vamos lá! Uns nove! Tem quatro! Perfeito! O Generador Desconstruído já fugiu porque tava no Gélido! Ficou muito rápido pra gente se perseguir! Quem já matou! Acho que só tem você amigo! Ou não! Opa! Esse rapazinho aqui! Vai ter uma bola de fogo! Pimba! Beleza! Não perdemos ninguém aqui! Solta o cagão quase foi de como se bebe! Porque, sei lá, ele tava afim de morrer! Vamos pegar a tesoura aqui pra aproveitar que tem bastante! E aparentemente a Morath confederou a facção maior de Elves que tava aqui! Ih, rapaz! Mais um exército! Mais um exército! E ainda tem esses piratas aqui dos afogados pra matar depois! Só que eu vou subir ali enquanto a Morath estiver aqui do meu lado! Que é um ataque muito próximo das nossas terras! Que é um ataque muito próximo das nossas terras! O que você deseja discutir? O que você deseja discutir? O que você deseja discutir? Acho que tem um ataque muito mais um pouco do meu projeto! E, cara, a última missão é muito treta! É muita coisa pra prestar atenção! Tava jogando aqui de Tart! Não sei como é que eu joguei ela em live! Porque, mano, em live eu tenho que prestar atenção no chat, na live, no jogo e no que eu tô falando! Eu aqui quietinho jogando na minha eu tava penando pra passar, velho. Eu não consegui terminar ainda. Tava acho que 40 minutos de campanha. Eu não consegui acabar o mapa ainda. Mas depois eu vou acabar. Que é aquela que tem que cercar as cidades gêmeas da China lá. O bagulho é louco. Acho que ele tá salvando. Um monte de gente morta. Destruidor de Druk. Usou a crueldade e selvageria dos Druk contra eles próprios. Aplicando um duro golpe à campanha de dominação nessa raça. Conquistou vitórias sobre os elfos negros várias vezes. Lidando-se mais 5 ao lutar contra os elfos negros. Cristal do Vórtice. O cristal do Vórtice feito com o material das Via Pedras. É capaz de acalmar os ventos de magia. Ele tira os ventos... Eita. Ele tira a recarga de poder. De uma unidade de inimiga. É bom você poder acalhar a Morafe. Investida maciça. As melhores crias da nobreza de Ultuan se unem para eliminar. Sem excitar os inimigos de sua terra natal. Ataque corpo a corpo. Mais 5 para Guerreiros das Sombras. Sombra errantes. Emos de prata. E bônus investindo mais 10 para essas unidades. Ventes da dor. Todo mundo tem mais reserva de ventos de magia. Servante da torre. Pode colocar aqui energia potencial. O Arquimago estala e transborda com energias que aniquilaram... Que aniquilaram... Eita. Tá foda hoje, hein? Hoje vai. Aniquilariam. Aniquilariam meros mortais. Capacidade da reserva de poderes de ventos de magia é mais 10 para o exército do senhor. E velocidade mais 10 por cento. E aí, Matheus. E aí, Nelly. Boa noite. Aqui pode colocar defesa corpo a corpo. Atenção para pegar projéteis. Mais uma coisa aqui. Preciso que vocês tenham aqui, afinal de contas. Quem caiu? Não! Quem caiu? Pior que falta um turno só no Arminheim para colocar a guarnição, hein, velho. Acho que o jeito vai ser ficar ali. Puta, tá machucada a guarnição ainda. Pô, pode ser com essa de três turnos. Ah, velho, me quebra. Tipo, na defensiva... Acho que dá até pra segurar com esses exércitos aqui, velho. A Lair está ali do lado ainda. Ah, velho, me quebra. É o caco da lua, acho que eu vou ter que abandonar mesmo. Enfim, Tyrion. Vem pra cá. A gente vai ter que bater nesse cara aqui no próximo turno. E vamos aproveitar que o Tyrion está aqui e vem pra cá você. Passa essas quatro irmãs aqui, pega esse daqui. Beleza. Aí você pode chamar... Na verdade, faltou passar uns caras aí, hein. Agora não vai deixar, né. Preciso de dois desse. E... Mestre Padachim. Que vai substituir esses dois aqui, os Mestre Padachim. Quatro lanceiros já estão lá. Três Mestre Padachim substituem esse daqui. E esse daqui substituem por mais ou menos uma espada xingada do quatro. O Reap! Eu serve o rei! Ok... Aqui... Não dá pro canata que eu queira. Tiranoqui. Também não ainda. Não há nada. Não há nada mais. Não há nada mais. Agora. O que é que eu faço aqui? Vem você. Esquerda de poder de poder. Não há nada mais. Né. O que é que eu faço aqui? Não há nada mais. É nada mais. Nós temos um inimigo. Mas como a Arnhem é mais importante, eu vou ficar aqui. Apenas escolhidos de Hoenn. Só tem Elfos gemendo nessas terras? Ah, são Elfos né cara? Quem diria que os Elfos gemem como Elfos? Boa! Putz, a Larry se matou. Aí fez muita merda a Larry. Me desculpa. Observem a Larry se matando. Se quiser ir para a cidade de baixo, então vai dar tempo de fazer a guarnição de boa ali em cima. Tem reforço da Larry, né cara? Mano, sinceramente... Eu acho que ela não bate no que está aqui. Mas vamos dar uma chance para ela, vai. Eu vou tentar segurar aqui. Acho que eles vão pegar os pontos e ir com uma batalha. Vamos ver, vamos ver. Tá, eu vou fazer... Onde tem menos gente? Eu vou ter que ganhar tempo para ela chegar. Nesse ponto só tem uma torre? Essa aqui de baixo? Nessa torre de qual? Nossa, esse ponto ali... Nossa, velho. Não tem sentido isso, velho. O ponto está do outro lado do mapa e a barricada e a torre dele está aqui. Como assim? Bom, esses caras aqui, eles vão querer entrar dando a volta para cá. A torre desse lugar fica aqui, aparentemente. Aqui, ela não tem visão de onde ela tem que defender. Que é o ponto aqui em cima. Muito estranho, velho. Aqui... Aqui eles vão chegar bem rápido. A gente vai se engolir em dois segundos. Mas acho que vai ter que ser aqui mesmo. Essa torre aqui... Não, essa daqui é daqui de baixo. Vamos ficar aqui em baixo então. Fazer o possível aí. Não vai ser quase nada possível, mas... O possível é isso aí. Deu para entender, né? E... Vamos lá. Apenas boa sorte os envolvidos. Vai doer. A Larry, você tem quanto tempo para chegar? 1,30. Ai... Tomei. Nossa, tomei 2 ainda. Tá cavalaria mágica isso daí. Vamos lá, amigos. Façam o possível. E o impossível. A linha de frente com uma branca linha de base, velho. Requerda. Oh, é Junior o し. E,xa... Ah,ahan. Passa, azen于. As powers estão recebidas. Back folder! Encontrei. Fazer. Baço, Alerio. Olha lá. A gente está abençoada! A gente está abençoada! Oh! Loyal! Eles estão usando magia! O vento está contra nós! Não sei não, hein? Agora estou basicamente de cameraman aqui. Ah, é o uniforme de Avelorn. É um pouco diferente do do Tino, como vocês podem ver aí. O pato é uma de cores das roupas dos piqueiros. Os vingos estão crescendo! Um vizzer do inimigo está passando! Sem erro! LAKOI! Eu estou preocupado com a guarnição ali. Esquece, não vai rolar. Vou até acelerar aqui porque ela não vai ganhar. Ela literalmente vai ficar parada esperando a guarnição e o reforço acima dela, quando na verdade eles estão indo para lá. Ah, não, está indo para cá. Mas o cara vai pegar os 5 pontos e acabar a batalha de qualquer forma. Ela está aqui, Solandinho e o BR. Apenas o que está acontecendo. É um desespero! Ela está aqui, Solandinho e o BR. Ela está aqui, Solandinho e o BR. Entendido! Aconteceu até a briga de reforço aqui É uma pena que não tenho guarda só pra te ajudar, viu? Seria realmente legal. Olha, eu subi aqui com a alma de prata, mas ainda assim não vai ser suficiente pra segurar tudo isso aqui. É só aparecer a Shoei, porque se ela quisesse defender mesmo ela teria rushado a cidade para depois defender os gargalos desses caras que estão vindo aqui fora. Aí eu pedi muito da máquina. Aqui! É uma bomba das cavالias! Nossa conquista éadsmo! A nossa conquista está abençoada! O que é que tuvou? É uma bomba das cav résidor! É uma bomba das caviões! É uma bomba das cavias! Neg�ete lá! Atenção! Eles atacaram de uma batalha! Magarras! Atenção! Essa é beleza! Pode até chegar, vai demorar Porque talvez de uma província pra outra Quer dizer, de uma região pra outra Então demoraria bastante tempo da batalha Mas, se você conseguir sobreviver até lá Você vai ter reforço da guarnição pra te ajudar Isso é interessante! Difícil de implementar um pouquinho, principalmente pra máquina usar Mas seria legal, eu acho Só pra ter mais reforço, né? Não é uma coisa muito comum de acontecer Afinal, todo mundo sabe que em cenas de filme De medievais aí Batalhas e afins O momento foda é sempre quando o reforço chega Isso aí todo mundo sabe Se a batalha tá indo pro caralho no filme, velho E chega o reforço e você fala assim Puta! Agora vai, velho! Agora vai! Caraca, que pano? Quando tá rolando lá, por exemplo, Senhoras e Anéis Melhor exemplo de reforço quando chega Tá rolando o cerco de Minas Tirith Aí você fala, caralho amigo Fudeu! Não tem o que fazer, velho! Acabou! Acabou os humanos! Acabou! Aí você escuta corneta, velho! E vem os cavaleiros de Rohan atropelando Nossa! É muito foda, velho! Até de aliado mesmo, sei lá Ah, eu quero mandar um corvo, ó Bem extrapolando ainda mais Quero mandar um corvo pra um aliado meu Mandar um reforço pra essa batalha Ah, ele vai mandar, só que vai demorar tantos turnos Acho que o ideal seria todas as cidades de nível 3 ter guarnições completas Sobre essas facções duram mais tempo vivo Não, aí não dá, pô Tem que ter a construção de guarnição mesmo Os caras realmente pilharam pra Griscaven E não pegaram Eles tinham a chance de matar de vez O que tiver Ah, do Cavaleiro Verde era pra estar no jogo, com certeza Essa aí não tem como O Cavaleiro Verde chegar do nada na batalha O Anão Branco chega do nada na batalha é sensacional Pô, é exatamente o que eles fazem, velho Reforço surpresa é sempre foda Não importa o teu contexto Ah, vou ter que atacar esse maluco aqui Ele não me fez nada Mas eu sei que ele vai fazer alguma hora Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Entenda-se Como eu preciso te ajudar? Perórdica Ah, isso é isso que eu queria fazer, Tirão Ah, não sei se acertou Na mosca Eu queria fazer Já recebi Travendo Servo do grego Sede Abertura Eu sou comente de lute Eu tô pronto para lutar Saia da minha província, pô! Eu vou lhe dar para eles, irmãs. Nunca se lhe abençoe. Ok, o Larys, seu exército está livre. Obrigado. Eu vivo para servir a minha reina. Entrando na garota. Eu vivo para servir a minha reina. Eu vivo para servir a minha reina. Eu vivo para mim. Aqui, tira esse, tira os piqueiros. Tira esses dois aqui. Na real, tira esse. E aí você vai recrutar... Mais um mestre. Falta um, né? Vai ficar quatro. Se bem que... Depois eu vou substituir aqueles lanceiros por guarda-feira. Então, não vai faltar espaço. Aí, cavalaria, acho que eu vou ter dois slots. Vai ser os elmos de prata que estão ali. E aquela infantaria que eu vou trocar de escudo. As duas águias provavelmente vai ser a artilharia. Vou deixar. Então... Tira... Tira esses caras aqui. Pega... Dois daqui. E... Então, depois do último patch, todo senhor lendário tem agressão em surf agora. Eles colocaram isso aí. Acho desnecessário, mas todo mundo tem agora. Pode colocar aqui. Mestre estrategista. E... Deixa eu ver... Vamos fazer uma Javelor, né? Mestre dos arcos. O combate com projéteins não é feito só de ataque. Saber o momento certo de defender pode ser muito lucrativo. Munição mais 8% para arqueiros, guarda-marinha, guerreiro da sombra, sombra-errantes, irmã Javelor e lança setas. Ok. Isso aqui na verdade eu vou atirar daqui a pouco. Deixa aí, velho. Hummmmm... Como posso te atirar? Tem, deixa eu atirar esse cara daqui, vai. É pra não perder. É, senhor. Esse cara aqui também, esse cara aqui também. Tá, por um elmo de prata... Deixa eu pensar um negócio aqui. Porque eu tenho acesso a duas cavalarias. Essa aqui dos cavalheiros de lança dos dragões é muito melhor que os elmos de prata. Esse aqui com certeza. O elmo de prata é tier 2. Porém... Eu acho que o tier eu vou deixar ele... Com o elmo de prata mesmo. No caso, pera aí. Agora eu não vou deixar eu passar mais. Então pega dois aqui mesmo. Desculpa. E uma espada que eu ia pegar. Ok. Quanto a heróis, eu tenho bastante herói para resgatar aqui. Que vocês mandaram aí. Deixa eu ver quem é o próximo na fila. Pois é, o Belegard tinha um tributo único de agressor em circo. Agora... Já Elvis. Herói... Ah, na verdade só pediu o senhor de exército. Herói ninguém pediu nenhum. Mas... Então não tem nome de herói para colocar. Ahn... Mestre de feitiços... Caraca! Quanto bônus, velho. Esse aqui é bônus para elmo de prata. Guarda Argentia, patro-goleiros, arqueiros, guarda-marinha... Grande experiência de unidade, mas 25% para a irmã de Avelorn. Cacete! Esse aqui é muito bom, velho. Mano, olha esse atributo. E olha esse. Tem nem como, né? Não dá nem para chegar perto. Essa reposição é interessante. Essa aqui eu curti. Eu vou pegar essa daqui, velho. Não sei se eu vou usar ela ainda em algum lugar, mas em algum jeito eu vou usar. A mão de madeira do Ever-Body. Deixa eu ver os visuais de ama que tem. Esse aqui é um deles, do mod. Nossa, tem muita variante. Eu não tenho certeza se esse é de mod. Acho que é. Não lembro dos modelos do jogo base. Não, acho que são os modelos padrões, na verdade. Ou não, também. Aqui já mudou drasticamente, né? A ama virou um sombre-errante. Já que não tem herói sombre-errante sem ser os exclusivos do Alifianar, né? Mas ainda assim ela usa arc flash e tudo combina. Um sombre-errante sem máscara. Meio elvo da floresta. Capuzinho verde dos patrulheiros. Esse aqui é massa, hein? Esse ficou bem massa. Ok, esse aqui é mais legal ainda. Ok, esse é mais legal ainda. Pô, essa armadura é muito foda, velho. Caralho, que armadura foda. Tá, aqui voltamos ao padrão. Agora que eu percebi que ela tem um Sharingan aqui. Que armadura é branco e ela é ruiva. Tá, não entendi porque o topo do cabelo é branco e ela é ruiva. Mas se não fosse isso, tava lindo também. Pô, mas eu vou deixar esse daqui, ó. Achei esse aqui muito foda, velho. Agora eu vou mandar ela pro front pra ela ficar ganhando experiência. Com o dinheiro que sobrou, nós vamos gastar do quê? Achei uma guarnição aqui, né? É, não dá ainda. Vamos melhorar o Pico Branco, então. Aqui a gente tem a guarnição agora. Portão do Unicórnio, pode melhorar. Nossa, inclusive eu fui no mercado hoje, cara. Parece um sorvete lá daqui, bom. Sabor Unicórnio, velho. Eu falei, mano, que porra é essa? Me esmagaram o Unicórnio aqui dentro, cara? Bizarro, velho. Nossa. Como assim, cara? Ordem pública, personagens 52. Como que a Amoraf tá dando 52 de ordem pública pra um povoado? Me explica isso aí, Amoraf. O que você vê? Criador de Coelho. Que porra é essa? O que eu sou o PC? Mesmo a Amoraf. Até poderia tentar bater aqui um dos dois caras. Mas aqui tem um full stack escondido, velho. Então por enquanto eu vou ficar na defesa mesmo. Quando o tiro chegar, a gente... Vai conseguir... Brigar de boa. Esse cara é apesar de um mago, né? Ele não tem magia. Vamos recrutar um mago aqui já. Acho que é um mago superior, né? É justo. Irredutível. Resistência a feitiços. Resistência a projéteis. Ou eu espero pegar um 40 de influência também, né? Que já vai ser daqui a pouco, aí. Perdoe-se. Proteger-se. Reino, venha! A belleza de Atholoren é seldom seen por fora. Sim, eu vou. Para eles. Uma hora antes da glória. Perdoe-se. Senhor de Deus. Perdoe-se. Não tem glória. Eu preciso de um público. Sorvete de carne de cavalo, cara. Não sei, velho. Só sei que o sorvete é sabor de unicórnio. Fiquei tentado a comprar, mas como vocês devem imaginar, tava caro pra caralho. Porque sorvete já é caro. Aí você queria um sorvete de unicórnio? Fudeu. Tá aí pra cima. Cercou com um. Trouxe o segundo. Vem o terceiro. Pena que ela não vai atacar agora, certeza. Aí na defesa acho que a gente mata tranquilo ela. Mesmo que ela tenha a conduz das trevas, é só não... não deixar ninguém chegar perto. com as flechas. Excelente exército que você tem aí em Calfran. Só vocês, exército. Não é à toa que você apanha. As fecunditas atacaram a bretônia. Vamos ajudar, né? Ao menos no papel. Estamos ajudando. Deve ser super doce o sabor do unicórnio. Cara, o sorvete era branco, azul e rosa. Deve ser tutti-frutti, eu acho. O sabor predominante. Eu não peguei pra ver o sabor, mas deve ser tutti-frutti. Deixa eu ver se eu acho a foto dele aqui na internet. Sorvete, unicórnio. Que bom. Achei aqui. Prove. É mágico, é o slogan. Morango com o quê? Chantilly? Ah, eu não quero que entregue na minha casa. Eu quero fazer sorvete, velho. Ah, foda-se. Acho que é Morango com Chantilly, pelo menos que eu tô vendo aqui. A linha de defesa, bora. Estou sendo que gosta mais de chocolate amargo, pelo menos. Os dados de Nehek, foi de Gomes e Bebys. Eles não me esperam morreram de novo. Por quê? Não. Por quê? Tcharam duas minhas espadachinhas. Não, eu prefiro esperar. Talvez a Larry decida atacar aqui E ajudar a gente também Vai aqui Ok, Príncipe Zelda Passa aqui Joga esses dois pra cá E com isso Mais um el de prata Tá, eu ia tirar Ué, calma aí Algo de errado não está certo Eu tirei as águias, tá Mais pra dar tinta, certo É que eu tô com um lanceiro a mais na ela, né É, pode tirar um desses lanceiros Que eu já tenho a Guarda Fênix Quatro Carquias, tá certo Os Kyper não vou tirar A Fênix também não Ah, é que eu não tirei o outro arma de prato Agora sim O cara tem três mil horas de Warhammer E faz um negócio desse, brincadeira Bora pro fronte Ok, agora a gente vai montar o seu exército, amiguinho Para o seu exército Não precisamos de Isso aqui E disso aqui E disso aqui Assim a gente sabe quanto a gente pode gastar Então você vai ter já de cara Esse cara daqui Né, você é um senhor de Gakonig Então nada mais justo que você tenha eles Magia, eu vou esperar ele pegar 40 de Influência Pra pegar um mago bom E pode pegar também E pode pegar também Corsários E pode pegar também E pode pegar esse Arqueiro de escudo aqui E pode pegar também Envocação de Azurian O Criador Soberano da Mandala Uma singela menção ao nome dele Desperta a serenidade dos príncipes A submissão às cortes E a coragem em todos Como eu posso te ajudar? O Criador Soberano da Mandala O Criador Soberano da Mandala Ou melhor, faz aqui um negócio de renda E já dá uma ajuda pra gente também E tá, vamos superar aquele nosso ataque nesse turno aí E tá, vamos superar aquele nosso ataque nesse turno aí E se não atacar, o que é que a gente pode meter o pé? Você vê que a situação tá muito desfavorável Mas se Cesar do Sun atacar aqui Que aparentemente ele tá vindo pra cá Vai até dar pra defender sim Eu acho que a Morave joga antes, né? Ah não, a Belor não joga antes Onde você tá indo, bicho? Ajudou bacana, hein? Mostrou certo que ela tava indo pra cima Mas ele falou, não, não tô indo mais não Tá, não atacaram de novo Inclusive eu não achei até agora, né? Um mod que tira esse... Essa atrição turno 1, velho Quando alguém te cerca a sua cidade Eu acho isso uma merda Que colocaram no trailer É muito melhor você ter um período Quando você tem suprimento dentro da cidade Depois você... É... Começa uma atrição Afinal você faz a construção de guarnição E você ganha suprimento de defesa É literalmente o nome da mecânica Suprimento de defesa Aí a pessoa te cerca Automaticamente parece que o seu suprimento zerou Você não tem comida, mas... Procurar isso Então, não lembro Só se eu peguei ele na época que não tinha oficina ainda Baixei por fora E depois acabei colocando de novo Faz muito tempo já, né? Pode ser É que quase nunca acontece esse cenário de... Da máquina ficar segurando o cerco pra caramba E aí quando acontece eu lembro É que quando ele tá no load Eu vou procurar o que se tem Pra não esquecer Bom de forte morreu É, não sei, velho Tipo, não tá forte o exército dele Só tem muito herói, velho E a moráfrica, né? Aí talvez realmente compense voltar aqui E esperar o tiro pra atacar junto, velho Vou esperar mais um turno Se eles não atacarem, eu vou embora Giran protege-me Ao seu serviço Você procura iluminação? Lord of Ulfwarns É muito arqueiro, mas o encirco é bom, velho É muito arqueiro, mas o encirco é bom, velho Protetivo do Everqueen É só esperar eles entrarem e a gente mede bala A gente tem bastante carruagem também Se eles deixarem os arqueiros lá fora moscando, a gente apropela dando a volta Confia E aí, Nagarit, tudo bem? Na minha campanha de Hakkart você tava metendo louco aí em cima Eu vi que você pegou o trão de cara aí Espero que você fique bem forte aí em cima mesmo, viu? Vou precisar Chosen Alho Vamos ver, vamos ver Avelorn O que farás? Mano, o que aquele cara tá fazendo? Tá todo mundo a passeia agora Nada ainda, vai precisar trazer mais um exército Chega? Tá, a gente vai embora Ah, não dá, né, velho? Pelo amor de Deus Já tem 18 torres de cerco nessa batalha aí E ninguém atacou ainda Tchau, tchau Amém. 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 A Ciamis. Amém. Amém. Meio bosta. Esse incendiário costuma ser o melhor pra pegar pra herói, velho, porque... Essa força da arma investida é ridícula. A morte parece bacana aqui também, viu? O inimigo debilitado e miasa... O bota de mago tá bem zoado, né? Parece que o uso de 10 influência tá valendo mais a pena. Deixa eu passar aí, retência global pra todos os undeados fênix aqui. Interessante. Acho que vou pegar o empreendedor aqui. Ganha de experiência aumentada e aumenta a renda gerada na região local. Então, Luaran... Inclusive, é por esse atributo que a galera quebra o jogo. Não sei se tá acumulativo ainda. Mas a galera pega esse daí e junta 15%, 15% com 1.000 heróis em Lotter. E aí gera 200.000 de renda no turno. Apoteose. Ondas de magia superior se espalham pelo corpo do alvo, devolvendo-lhe vida e vigor. Vamos pegar esse daí, escuro de safari. Ao canalizar a magia superior, o arcanismo é cercado por um círculo protetor formado pelas energias constituintes dela. E... Tududududu... Põe uma ponteose de novo, é uma boa magia de cura. Tá, isso vai entrar aí nas horas depois. Tá, isso vai entrar aí nas horas depois. Aqui, a gente vai pegar os cara de lança. Pra fazer o grupinho aqui com o Cavalador de Gacone, que a gente já tem. Tirion. Vamos primeiro tirar o Ifrit de lá, né? A gente vai ter resolvido automaticamente quando a gente vai perder duas tropas. Bom, mas queria tanto fazer uma batalha defensiva, né, velho? De verdade. Não quando a minha conversão tá pela metade. Eu acusarei. Aí é triste. Defender Ulf One. Mas vamos lá, mas agora eu vou ter dois Full Stake atacando junto aqui depois. Falta sua paz. Não se acusarei. Um vício de novo. Há coisas assim. Umava razão sim, na sua proteção! Nessa proteger sua proteção. Aqui está na sua proteção. Enquanto o juízo. Um vício de novo por causa. Kukul, não Wanderu, pôr para fresco! Clãs Cryer! Príncipe... Clãs Cryer! Eu não posso encher esse comportamento, ele pode atacar com mais frequências defensivas, mas.. ccf... Vai saber Próximo load eu confesso enquanto procura a outra mods de tirar essa tensão por suprimentos Nem ela segura mais um turner, a gente vai lá bater nela Caralho, precisa trazer mais um Full Steak Gente, essa guarnição não está tão forte assim não Que isso Mano, esse cara não atacou O que? Como assim? O que está acontecendo? Eu tirei 20 unidades, mesmo assim, se não quiser ir Morreu Ou não Isso aí é medo? Ela está com medo de você? Deve ser, só pode ver Ou é porque, né, ela quer, na verdade Sabemos que a Moraphia aí Dá uns amassos no Tyrion, né É no Tyrion que ela dá uns amassos? Não, ela dá uns amassos no pai dele, na verdade No Anarion lá Ela, pô, eu não quero bater no meu... Sei lá, no meu... Não quero nem afilhado, cara, como é que é? O filho dela é de segundo grau, né Ela já deu uns catos no pai dele Ela é quase uma Madgasta E aí E aí E aí Acho que as irmãs do Crepúsculo morreram 100% agora. Ok, agora eu realmente preciso ler a história, por que? Por causa dessas casas de família dos Elphos? É basicamente isso, cara. A Morath pegava o pai do Tyrion, teve o Malekith como filho, só que aí o Malekith era louco das ideias, tão brutal quanto o pai dele, aí o pai dele morreu. Mas ele falou, pô, é melhor a gente não ter mais um louco no Togon, né? Vamos pegar outro aí. Aí a Morath ficou puta, se separou, criou os Elphos Negros com o Malekith, e aí tentou pegar o Togon de volta até hoje. Basicamente é isso. Vamos... o Estelar do Estelar eu já li, na verdade. Vamos pagar pelo melhor alojamento. F, Arautos de Ariel. O Togon de volta até hoje. A Hora do Cogon de volta, você vai procurar o Togon de volta. Eu consigo sair da cidade e não consigo voltar para ela, não faz sentido nenhum. Desculpa. Cara, não faz sentido isso. Ai, lógica. Como que eu saio da cidade cercada e não consigo voltar para ela cercada? Que são as regras escolhidas Acabou com o meu plano né? Sua vida é sua Como você manda Forne-se O que é que a gente tem que dar toda essa volta? Aqui está num caminho não possível de ser feito Cara vem pra cá vai Ficou puta literalmente? Tipo isso Agora que está dando atrição por causa da corrupção Mas vou ter que desembarcar lá para a gente dar reforço Pronto para servir Servante do reino Procurador de verdade Procurador de verdade Desenvolvido Aqui Pode pegar esse espadachim aqui mesmo É barato Vai sobrar dois slots Ah na verdade um slot Desenvolvido A resposta para Ladria Encontre-me a sua vista Para fechar a gente podia pegar outra mochilharia então A mochilharia a gente precisa de... quanto? Ah dá aqui Eu vou fazer meu trabalho Deve ter um deck de boa pronto para o combate E ai tio boa noite Há apenas uma vingança Bem-vindo meu destino Sim Mas... O burning O burning of the shadowlands A gente não vai cantar O som da morte Agora afinal não tem mais guarnição ai veja você pode parar de atacar já veja Deve ter deixado o tiro do lado de fora também. Nossa, ele tá montando mais um exército ali ainda. Tá com dinheiro, hein, minha filha. Olha lá, vai vir um exército, cercar a cidade que o Tiro não tá. Aí vai vir outro e atacar o Ifrit. Acho que a gente encara ainda assim. Mano, eles desistiram do ser, cara. Caralho, parceiro. Tá, pelo menos agora a gente tem uma batalha defensiva de verdade aqui, né. Que aqui vai ser... Pancada, velho. Vamo lá. Eu queria nessa de murada lá, né, mas... Fazer o quê? Agora tem aqui 500 de suprimentos nessa bosta. Ok, como é que tá a divisão aqui? Ela tem um pequeno grupo por acá, que eu consigo ver. É só uma guarda negra e uma medusa. E um mestre. E boa parte deles tá vindo de onde vai vir nosso reforço aqui. Então aqui a gente vai colocar as duas artilharias. As Irmãs de Abelorne. As Irmãs de Abelorne. Torre não vai compensar porque torre level 1 é totalmente meia. Então aqui eu vou colocar uma armadilha. Para atirar até corpo a corpo deles. A minha infantaria da guarnição tá totalmente fodida. Pode ficar aqui mesmo. Aqui, acho que se eu deixar dois piqueiros Da guarnição aqui, ele segura. Dois piqueiros do exército, na verdade, não é da guarnição. Tá. Deixa mais... Esse pique vai ter que deixar a gente do outro lado aqui também. Senão vai dar bosta. Esse gargalo aqui, principalmente. A guarda fênix. Eu acho que vou deixar ela aqui atrás também. Não vou precisar dela. O Tyrion vai ficar aqui para matar a maga deles. A minha maga. Acho que pode ficar aqui para dar debuff na galera Quando eles se engajarem em combate. Tá, só para saber que está todo mundo aqui Vai todo mundo mesmo grupo. É mais fácil. Tá, os mestres espadachins E a guarda fênix Eu vou colocar para brigar contra essa galera aqui. Amo de prata Tem dois amos de prata. Cadê o outro? Vocês, amos de prata. Vou deixar vocês aqui. Eu não sei se tem sombra nesse lado aqui. Provavelmente tem. Eu vou começar a ir em outro lugar aí. Mas por hora eu vou deixar vocês aqui. Skycarrer também pode ficar aqui. Eu acho que não tem problema. Se bem que eles têm artilharia, né? Skycarrer seria o melhor Para aniquilar ela rápido. Então eu vou deixar ele aqui. Pode ser que eles subam Por aqui também, né? Não queiram ir pela aquela parte ali. Aí vocês viram por aqui e me ferrou. Mas a gente vai, mesmo assim Deixar um grupinho aqui de lanceiro Tá... Vílda dos lindos Talvez seja melhor bloquear aqui em cima, velho. Aqui não tem onde bloquear aqui, né? Mas normalmente eles sempre atacam por aqui, né? Então eu vou confiar que vai ser o mesmo caso. Vocês são meu grupo 4 Que estão defendendo aqui. Você que tinha deixado para defender aqui, né? Fica aqui mesmo, vai. Eu vou confiar que eles vão atacar aquele lado lá mesmo. A Fênix eu acho que pode ser desse lado aqui mesmo. Não tem problema. Então, vamos lá. Segurar até o Ifrit chegar. Com os reforços das superfícies. Tiro espalhado já tá. Pode atirar nas pavorosas daqui. Na verdade nas demoneses, melhor. E... É, pode ser o outro aqui mesmo. Importante, não persigam ninguém que proete vocês. Só fiquem atirados aí e de boa aça. Você vai passar pra cá. Fênix, pode ir pra lá pra também bombardear os caras. Vocês aqui, vocês 4 agora. Vão descer pra cá. Onde eu quero 2 minhas espadachinhas aqui. Os outros 2 aqui. E é isso aí, vambora. É, vambora. É, vambora. Vá, vambora. Vá, vambora. Moria! Como você disse! Spell! Entra essa spella! Assur, move! Heir do Anarion! Assur! 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 Isso vai ser feito! Assur! Assur! Feche de luz... Loja, loja! Sorda da Podia, entendi. Rápido, Renata! Antes do meu, velho. Heir do Anaria! Sim! Os vingos aceleram! Entendido! Se procurando o inimigo! Em seguida! Sinceramente você apanha mais do que mais rico que você apanha aqui viu? Ai ta bom. Então o chilie morrendo... Minha força é o seu. Volta-se! Orders recebidos! Deixando-se! Prontos e abelos! Anoite-se! Eu não sei como eles! O heir do Anarian! Rapidamente! Estou esperando ordens! A espalda da Everqueen! Passa, move! Entendido? Passa! Loyal! Move! Vamos! O Grande... O Morafy aniquilou o meu negócio ali. Os homens que estavam perseguindo... Infantilizmente pararam de perseguir, deixaram ficar tomando tiro nas costas. Eu estou pronto! Eu estou pronto! Ancestors! Para a ordem! A espalda! Latoi! A ordem! A batalha se abriu! Muita eles! Eu vou! Eu estou tentando voltar lá para o meio, para lutar com o resto, né? Até eu chegar lá, a batalha acabou, eu acho. Vamos pegar a Morafy que ela quer bater na minha maga. Com o resto, para o Ectажiro. Com o resto do Ectdoa, para a batalha. Perseguindo o ordem... A exigência. Viaareal! Viaareal! Assunta de emissores! Sunt nunca desperdiando as situações! Sim! Fazendo o meu dever! Fazendo o meu caminho! Um pouco de terra! Eu estou pronto com a vida! Eu vou então! Maga, 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 maga! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Partilharia E a ame da partilharia aqui É... Entendido, move! Heir do Anarion! Tem tempo para ficar de férias aí não, é preciso ser sumado aqui. Quer descansar, descansa depois da batata. Hehehehe! Bem-vindo ao início, garoto! Não vou mentir, suas chances de sobreviver são pequenas. Vai para fora! Loyal, rápido agora! Se minha artilheira chegasse no ponto que eu pedi para ela ir, vai ser perfeito. Baira ter que estar batendo esse cara, eu acho. Sai daí, tira! Como um mage! Dá para dar mais uma arranjada de vento aqui. Mais um raio, mais um raio! Heir do Anarion! Pronto! E aí, seguindo a Aethiwa! Rápido agora! Mantenha o ordem! Descansar! Novo! Atenção! 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 Minha guarda fênix morreu de quê? De atacar Dírculo? Aaaaah! Mas é claro, é sempre um projeto que volta. Minha infantil está olhando para ele, atirando. Atenção! Atenção! Em vez de uma espada, a ave do Anarion! Atenção! Está morto! Maga, maga, maga! Maga, maga, maga! Você pode ir para a senha aqui! Tá, esse cara está quase no ponto! Você pode ir para cá! Maga, eles vão se aglomerar para lutar ali na frente? Um mage! Eu vou lá! As ordens recebem! Ajuda-se! O mestre aqui atrás, ajuda aqui! Ajuda-se! A Cometa de Casandora na festa! Os carros de Iphilmar! Feliz de chegar! Volto com vocês pra cá É que ele fica com a cação de tiro com as irmãs de Avelora, não tenho pena! Tchalele! Nossa Senhora! Sem descanso, para a Everqueen! Cadê o mago Iphilich? Tá chegando ai também Tchalele! Beleza! Correr aqui! Correr! Avança! Artilharia! Pega de volta ai que os caras precisam soltar dela Sim! Tchalele o mago Iphilich! Avança! 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 Dragão princesa, como você disse! Você pode pegar essa maga aí, tratando de fugir. Está havendo mais uma galera ali, vamos embora. Mas agora a gente está mais posicionado. Menos mal. Não precisa avançar tanto, só espera. Desenvolvindo! Assar, avançar! Assar, avançar! Assar, avançar! Vamos avançar! Vamos avançar! Vamos! Master de Power! Vamos avançar! Vamos obter! Vamos avançar! Vamos avançar! Serve o rei! Vão avançar, mago! Dragão e princesa! Vão avançar! Vão avançar! Vamos avançar! Vamos avançar! Vão avançar! Vão avançar! Vão avançar! Vão avançar! Vamos ver por quanto tempo você consegue ficar tirando flecha da gente. A gente está mandando uma flecha um pouquinho mais pesada só, mas eu espero que vocês aguentem. Só um pouquinho mais pesada só. Tá ago demais pra correr eu acho. Quem é você? Tyrion, a feiticeira Escapou aqui, ó Da cavalaria Os caras não conseguiam matar ela a tempo, vai lá O cagão solar tá ali quietinho também É feito que eles vão morrer Do Tyrion A ideia é que não vai sobrar muita gente Porque eu vou perseguir todo mundo Não sobrará um vivo Vocês podem pegar essa bruxa da morte aqui na porrada Sem misericórdia, sem sobreviventes Correram? Você não vai correr não, cara Mas não vai mesmo Dá pra vocês não Ele tá espontâneo que vocês iam correr só quando entrassem no corredor ali Mas não sabia o que ia ser antes Mas de boa Tyrion, vem matar esse cara aqui Ele tá num réptil né Ele vai conseguir sair rapidinho Tá num gélido Então se meus cavalos pararem de voltar Ao invés de pegar onde eu tô pedindo Quem sabe a gente alcance eles O cavalo tá vindo a dois por hora Eu deixei eles parar pra dar uma descansada antes de vir aqui Mas eles ainda tão meio cansados Isso vai ser feito Assa, move! Orders recebidos Para o rei Orders entendidos Atacos Por Alario Eureka Isso vai ser feito Para o rei Orders entendidos Se o cara fugiu Tem que matar essa bruxa aqui Eureka Para a batalha Muita eles Por ordem Mithilmar Atacos Assa, ataca Para o rei Silverhelms Para nossos ancestrais 527 Atacos Yorifer Move! Loyal Defendendo Defendendo Orders Como você diz Atacos Para o frio Para o frio Para o Assyrian Move! Move! Atacos Atacos Assyrian Guida Nos Por ordem Silverhelms Para Othran O Assyrian Temos um gato pingado Atacos O HALF Para o Althran O HALF O HALF Como você disse Para o Assyrian O Assyrian O HALF O HALF O HALF E aí Gabriel, boa noite, tudo bem? Exatamente, seu dragão estava no pokebola, eu estava com medo de ele morrer, a sombra foi derretida. Não dá pra ficar curando o Tyrion e a fênix do dragão, então deixei só o Tyrion, eu ia ficar voando pra lá e pra cá caçando os senhores. Aí deu muito bom cara, a gente enfrentou aqui e foi um total de 3.300 elfos negros. Mas olha o coisar do Tyrion, tá bem dodói agora. Vou jogar um cometa aqui no meio né, só pelo meme. Cadê, você já pensou? Mano olha os status do Tyrion velho, ele não tá com nenhuma magia ativa nele, olha os status dele cara. Simplesmente sinistro. O Tyrion velho não precisa. O Tyrion velho não precisa. Só me dá aqui meu. Agora ela se filmou, porque ela perdeu todos os exércitos e eu estou trazendo um terceiro pra ajudar aqui nessa briga. Tô tentando ver que tem a Muraf aqui velho. Tô tentando ver que tem a Muraf aqui velho. Caralho, cara, por mim eu jogaria Divinity várias vezes e tal, mas, meu, demora muito tempo pra zerar, velho, e tem tanta coisa pra jogar, tá ligado? Que eu não quero perder, não vou dizer perder tempo, que é uma palavra muito forte, já que o jogo é bom, mas, tipo, sei lá. É que tem muita build que eu quero testar, velho. Boa! Mas esse começo do Baldur's Gate dá uma agonia do caramba, já começa com aqueles devorador de mentes, né? É, devorador de mentes e devorador de intelecto, rapaz. Esses dois bichinhos juntos, cara, dá uma agonia desgraçada. Porque o devorador de mentes, ele transforma o seu cérebro num devorador de intelecto, basicamente. A Bretonha vai fazer um trabalho que o Império não faz ainda. Opa, aceito. Por esse preço? Será que o Império necessita de um up, porque os caras só estão apanhando hoje em dia? Cara, com certeza. Quando você vê que a Bretonha tem que ir lá ajudar o Império, porque o Break Império em si não consegue lidar, cara, tem algo errado. É que o Vlad tá muito agressivo na campanha. Toda campanha que você pega pra jogar do Immortan Empires, o Vlad, como ele não tem mais que brigar com o Manfred pra pegar o Castelo e pegar Kenhoff lá, ele já começa com uma posição muito forte. E o Vlad e a Isabela juntos são duas máquinas de combate. O que você deseja de discutir? A linha de defesa com você... É porque não, você tá batendo no esqueleto aí, né? Na invasão eu vou precisar de ajuda de vocês. Ah, mas é ideal também, tanto que no começo dessa cutscene aí do Immorto do Baldur's Gate 3, você vê que tem um grupo de caçadores montados em dragão viajando em planos extraplanar aí pra caçar os Devorador de Mente. Esses caçadores tem até um nome, mas eu esqueci porque eu não ajudo a lógica de D&D, mas os caras, tipo, é mega fodido de level alto, velho. Então, cara, é uma batalha high level que tá acontecendo e você foi pego no fogo cruzado, basicamente é isso. Por isso que é legal esse começo. O Brasil discorda. Passou vários turnos e um pulmoado com baixo controle. Controle mais três. Poção da Resistência. Aqueles que consumiriam a Poção da Resistência terão suas peres endurecidas, fazendo com que laminas e flechas recolheteem ao cocarem seus corpos, mesmo nas partes sem armadura. Fala de gente e orar a gente já tinha, então já tinha lido. Muitas coisas. Tá, como o exército do Yfsh foi o que machucou menos, eu vou perseguir com eles, cara, aqui. Vou colocar a raiva para frente de fogo. Pra você, cara, Adrian. Treinamento. Testemunha ao destino. Esse aqui passa muitos dias na meditação isolada, lendo cartas furiosas que falam sobre o passado, o presente e o futuro. Tá, ele vai ter uma habilidade passiva aqui, se ele tiver com a vida inferior a 25%, ele ganha 12 de defesa corpo a corpo e 10% de resistência a dano. Shield contra a escuridão. A gente pode colocar aqui. Aí, reagrupar. É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis para reagrupar os golpes e levá-los de volta à batalha. A maga pode colocar aqui. o nobre reposição. Renda gerada por portas aumentada, construída de entendimento. Acho que eu vou pegar isso aqui, velho. Conhecimento de assuntos dos humanos. O reino dos homens não pode cair, mas nosso destino está entrelaçado ao deles. Se eles caírem, também será a nossa derrocada. Ó, que bom que vocês sabem disso, velho. Já tinha mandado o nome para a nobre, né? Deixa eu pegar aqui. Esse nobre está sem nome. Coringa, o mestre da loucura. Eu não vou nem questionar o motivo do nome, velho, mas vamos lá, velho. O cara está achando que está jogando o jogo do Batman, velho. O cara está achando que está jogando o jogo do Batman, velho. Essa lâmina de fogo antiga é encantada por Corbalion, o primeiro capitão da Guarda Fênix. Contra o mais 30 para mim esse local, a habilidade lâmina da Fênix, que causa dano aí, não sei exatamente como é que é a magia. Ataca corpo a cor mais 5, possibilita ataques de fogo de magia e força da arma mais 10%. Ok. Um dos aprendizes do Eutarian ficou chamando ele de Batman. Você está falando para mim que o Coringa é aprendiz do Batman? Eu vou te banir, velho. Agora pronto. Vou ter que fazer emboscar ali para ver se a Morath morde a Bait. A gente coloca aterramento. Tinha nome aquele nobre? Eu jurava que não tinha. Buff para a Guarda Fênix. Buff para a Fênix. Tem que ser um exército com bastante Guarda Fênix e Fênix para esse exército aqui. O caralho aqui. O que é que é o que? É o que é o que? O que é o que é o Gely do? Do nome? Como é que era o primeiro nome? Lord da Fênix, não posso ser com o que é 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 de outros. Posso oferecer assistência? O campeão da Everqueen. Ela está contra a escuridão. Proteger a Everqueen. Lilith, veja por mim. A mão da Everqueen. Na marcha. Minhas serviços são... Os dragões são uma raça que caçam os devoradores de mente. Então, é essa parada aí. Esses caras são mega level alto, pelo que eu tinha visto com o cara que imagina ele falando. E é muito foda esses caras montando um dragão. Convê-nos. O cara que peguei muito dinheiro de spoiler daquela batalha ali. Dezenove mil. Sem nem onde gastar tudo isso. Vamos ver, vamos ver. Aqui não vai ter nada, só daqui dois turnos para gastar. Pico branco. Coloca uma guarnição aí. Aqui também é bom. Aqui eu vou colocar level três. Tanária. Peles são menos refinadas que as roupas elfas tradicionais. Mas certas caças de guerreiros apreciam o tom feral que uma boa roupa de peles concede. Beleza. Ivereze. Vamos melhorar o porto. Que Mephlan sempre lhe traga portos seguros. Altar de lua que pode ir para o level três também. Caledor. Level três aqui. Elyrion. Aqui está de boa, não precisa fazer nada agora. Caco da Lua. É para o level dois para colocar a guarnição. Melhor ordem pública, porque essa por aí está um caos. Eita. O que? O Império foi reduzido por... Não tem glória. Siren das estrelas. Eita. Não tem glória. Pois é. Vamos limpar essa corrupção namoráfa aí. Vamos lá. É, acho que o outro exército vai mandar aqui pro Porto Rocha Gris, velho, porque ela tá fazendo exército ali na cidade antiga de Quintex e vai atacar a gente por trás, se a gente mandar todo mundo aqui pra cima. Tá, se eles se dividiram assim, eu mando só o Tino aqui pra cima e o Ifrit vai lá pra cidade antiga de Quintex. O importante também é tirar a cidade da mão dela. E eu sei que tem um full stack de Orca aqui perto também agora, então tem esse probleminha aí. Eu tô enrolando pra comprar essa DLC de Solasta e é mó tempo, porque eu sei que se eu comprar ela eu vou ter que rejogar toda aquela campanha que a gente jogou. E, nossa, cara, dá uma preguiça. Aquela segunda campanha, cara, embora ela pareça de ter mais liberdade, eu não sei, cara, eu sinto que acontece muita coisa ao mesmo tempo e eu nem sei o que tá acontecendo, sabe? Acho que não foi só que foi com essa impressão na época, o Hellen também tinha um pouco. Cara, eu não entendia nada, velho, que tava acontecendo, velho. A primeira tem uma história bem merda e óbvia, mas pelo menos você sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Porque todo mundo aqui acertou quem que era o traidor do conceito. Acho que eu vou puxar um culto do cordeiro agora, hein, amigos? O que vocês preferem que eu jogue primeiro, culto do cordeiro ou jogo do saltpark? Ah, sim, eu tenho três classes pra jogar, mesmo porque eu não vou fazer aquele druida bosta de novo, porque o druida daquele jogo é horrível, cara. Com todo respeito, cara, eu joguei o druida na quinta edição e, nossa, não é ruim daquele jeito, velho. Não é possível, não sei o que aconteceu ali, velho. É muito ruim o druida, cara. Aquela magia dele da... Das vinhas lá, é a única coisa que eu prestava. Acaba louco com o bode, que tá dando dor nas costas de ficar carregando uma cruz pra minha proteção. Oxe, mas você tá morto. Não dá? Não existe proteção na morte. Não existe proteção na morte. Aê, os caras pegam o Prags Cave, cara, muito bom, gente. Muito bom mesmo. Pô, a Order Tide tá arregaçando essa campanha aqui, tá? Não vou mentir, não, velho. Esse cara tá bom, velho. Beleza, o cara esquisito morreu. Muito bom. Tá, agora eu vou salvar aqui agora. Vamos jogar o... O que é 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 Obrigado.